Você que é pedreiro, que joga a parede, você que é pintor, você está a sair bem. Coqueiros, Mutamba, Fianne, Benfica, uma Bricomate para se encontrar. Para a bom preço poderes comprar produtos que sempre vão durar. Ai, a Bricomate, ai, a Bricomate, ai, a Bricomate, aqui está a sair bem. Venha às nossas lojas e compre produtos das mais consituadas marcas a um preço que vale a pena pagar. Bricomate, aqui está a sair bem. Bricomate, aqui está a sair bem.